Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, o meu vídeo de hoje é um celular sobre quanto rende um imóvel alugado. Sim, Lucas, quanto rende um imóvel alugado? Depende, depende de vários fatores. Nós vamos mencionar então nesse vídeo quais são esses fatores, quanto rende, em média, e aí pegando alguns exemplos para você ter uma noção. Beleza? Antes disso, aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, sobre criptomoedas. Então peço para você vir aqui embaixo, curta o vídeo, curta o vídeo, dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber notificação quando sair vídeo novo, saindo vídeo aí, 4 vídeos por dia. Também lembrando que qualquer dúvida sobre o vídeo, comentário sobre o vídeo, pode escrever nos comentários que eu estou lendo e respondendo todos vocês. Beleza? Qualquer dúvida, eu fico à disposição para responder vocês. E lembrando que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem o e-book 500 somas para ganhar mais de 5 mil reais por mês, dá uma conferida lá que vai te ajudar. Então, hoje o vídeo, né, quanto rende um aluguel, um imóvel aí, né, quanto rende um imóvel alugado? Isso é bem relativo. Por que que é relativo? Veja, nós temos alguns fatores que devem ser analisados. Quando você vai falar, né, sobre quanto vai render um imóvel alugado. Por quê? Porque eu posso ter um imóvel, por exemplo, de 2 quartos, 70 metros quadrados, aonde, dependendo da região, dependendo da cidade, do estado e da região, aonde ele se encontra, um imóvel 2 quartos, de 70 metros quadrados em média, vamos supor, eu posso alugar em alguns lugares a 800 reais, alguns a 700, alguns reais a mil, alguns lugares a 2 mil reais, alguns lugares a 3, 4 ou 5 mil reais. Por quê? Porque tem esse fator que depende, depende aonde está localizado o imóvel e os preços normais dos aluguéis cobrados naquela região, naquela cidade. Então, isso vai interferir muito. E lógico que, quanto maior é o valor do aluguel, também tende a ser o valor do imóvel para ser adquirido. Então, tem que ser colocado isso na balança. Mas, vamos aí ver alguns exemplos aqui na tela do computador. Aqui eu coloquei, né, na... É uma... Imóveis à venda em Florianópolis, né, eu sempre uso essa Viva Real aqui, né, como um modelinho aqui para mencionar para vocês, que é bem tranquilo. Então, nós temos aqui... Eu não coloquei valor nenhum de imóvel, né, mas nós tivemos aqui, então, ó... Tem um imóvel sendo vendido a 776 mil reais, tá? 2 quartos, 77 metros quadrados. Então, o metro quadrado desse apartamento aqui, em... Onde que é? Itacorubi, em Floripa, é basicamente 10 mil reais um metro quadrado, tá? 10 mil reais um metro quadrado. E aí, você vindo aqui, ó, também Itacorubi, né, rua Quilombo, é uma... Tá, são ruas diferentes, mas o número, ó, 137, 155 são meio próximos. Onde é que é de 67 metros quadrados e a pessoa está vendendo a 500 mil reais. Então, tem uma diferencinha, são 10 metros quadrados a menos, mas são 280 mil reais a menos. Então, lá era 10 mil metros quadrados, aqui é mais ou menos 8 mil reais um metro quadrado, tá? Beleza. Mas quanto você conseguiria alugar um... Esse apartamento? Bom, esse apartamento a pessoa quer vender a 776 mil. Tem um condomínio de quase 500 reais. Quem iria alugar esse apartamento? Veja, quem gostou do imóvel, né, trabalha nessa região ou trabalha muito próximo dessa região e que, provavelmente, a pessoa que está com esse imóvel aqui à venda, né, do 776, se ela fosse alugar, muito provável, por conta do tamanho, que é 2 quartos, 77 metros quadrados, não é grande. Muito provável que a pessoa vai querer alugar a 0,3, tá? A 0,3 do imóvel. Então, vamos pegar 776 mil mais 0,3%. Ou seja, ela vai querer um aluguel de mais ou menos 2.328 reais. E aí, pensa, uma pessoa vai alugar um apartamento de 77 metros quadrados, 2 quartos, que não é tão grande, vai gastar 2.300 em aluguel mais 500 reais em condomínio, muita gente não vai querer aceitar pagar isso, tá? Muita gente não vai querer aceitar pagar isso, certo? Mas, talvez ache alguém. Mas, nesse caso, então, nós teremos um apartamento que, no máximo, no máximo, ao meu ver, a pessoa iria pagar 0,3% ao mês, tá? Sobre o valor do imóvel. Porém, nós temos diferente, quer ver? Vou colocar aqui, vou limitar em 200 mil reais. Vou aplicar o filtro, ó. Cliquei fora, vai aplicar o filtro. E aí, nós vamos ver aqui alguns imóveis. Por exemplo, esse aqui é um kitnet, tá? Kitnet, capoeiras, Florianópolis. Certo? Eu não conheço capoeiras lá, não sei como é que é. Mas, enfim, esse aqui já seria, tipo, um, uma kitnet que, pelo menos, tu iria alugar na faixa aí dos seus 600 reais, em média, porque o condomínio é 400. Então, 600 reais, né? Vamos pegar aqui a calculadora, ó. Se o imóvel é vendido a 185 mil, vou dividir por 600. Não, vou fazer ao contrário. 600 dividido por 185 mil. Não dá bem certo essa conta. Mas, enfim, né? Vamos pegar os próprios 185, então. Vamos fazer aqui, ver, 0,4%, ó. Só pra ter uma noção. Então, não dá 0,4, dá 0,35, mais ou menos. Então, aquele outro apartamento, nós estávamos ganhando mais ou menos um aluguel, 0,3. Porque, nessa kitnet, já viraria em torno, né, de 0,35% ao mês, ó. Mais ou menos 0,35. Ok? Então, já seria o quê? Melhor do que no outro, em questão de aluguel. Porém, nós estamos aqui levando em consideração que aqui são bairros um pouco mais afastados de Florianópolis, né? Se for pegar, por exemplo, no centro de Florianópolis, vou até tirar o preço aqui, vou colocar centro, tá? Centro. Que eu quero a localização centro de Florianópolis. É pra ser centro aqui, vamos ver. Se ele pega centro de Balneário, não, centro de Florianópolis. Por quê? Porque no centro é mais caro, tá? Imóveis no centro é bem mais caro o aluguel. Então, vamos lá. Olha isso aqui, tá? Apartamento, 3 quartos. Ah, isso aqui é Jurede. Não quero de Jurede. Uhum. Ó, centro de Florianópolis. Apartamento, 2 quartos, 57 metros quadrados. Então, metragem pequena. Condomínio, 700 reais de condomínio, tá? Condomínio tem que ser sempre levado em consideração. Então, aqui, beleza. É no centro, é 2 quartos. Quanto a pessoa estaria disposta a pagar num apartamento desse aqui pra alugar? Dependendo da sua localização, diz que é no centro, na rua Anitta. A tendência é que lá o kitnet, eu até tava olhando, o kitnet, no centro de Florianópolis, é na faixa ali dos seus mil reais, mil e cem, dois quartos, entre mil e quinhentos a dois mil reais, tá? E aí tem a questão do condomínio, certo? Então, dois mil reais, quanto daria aqui? Pra nós ver uma porcentagem. Ó, 365 mil, mas, vamos supor, 0,4. É, esse aqui no centro, mais ou menos, é um 0,42% ao mês. Então, você pode ver que quanto rende um imóvel alugado? Tudo depende, depende do preço, do valor, do quanto tá sendo o aluguel na região. Mas, geralmente, veja bem, geralmente, o imóvel com custo muito mais elevado, ele gira ali no 0,3%, 0,35% a 0,40% ao mês. Ou seja, não chega a 0,5% ao mês de rendimento no aluguel. Isso é pouco? Sim, é pouco, tá? Isso é pouco na questão do aluguel. Porém, o que que acontece? E por que que muita gente investe no imóvel, mesmo sabendo que o aluguel não rende tanto? Rende aí, se você pegar, ó, 0,4% ao mês, vezes 12, dá 4,8%, né? Mas aí, com juros compostos, dá mais ou menos 5%, 5,1%. Por que que tem muita gente que vem e investe aqui, compra, sei lá, esse imóvel de 565 mil? Tá? 565 mil. Ah, vai ganhar 5,1% no aluguel. Ou seja, num ano vai ganhar 28 mil reais em aluguel. Por que que a pessoa investe num imóvel desse? Por conta da valorização do imóvel. Porque a valorização do imóvel, em média, no Brasil, é entre 7% e 8%. Então, se eu colocar 8%, ó, a valorização do imóvel foi de 45 mil e 200. Então, a pessoa ganha muito mais na valorização do imóvel do que propriamente no aluguel. Por isso que, essa questão do preço do aluguel, ele vai variar muito, varia muito, 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 por cidade, por região, por bairro e assim por diante. Então, geralmente, imóveis com um preço mais baixo, acaba sendo uma rentabilidade maior. Vou dar esse último exemplo pra vocês aqui. Vou tirar o que eu quero do centro de Floripa. Certo? Vou colocar limitado aqui em 150 mil reais. Certo? Só pra você ter uma noção do seguinte. Até já sei aqui, mais ou menos, alguns imóveis que podem aparecer. Beleza. Pode ser esse exemplo aqui, tá? Vou pegar esse exemplo aqui. Um apartamento também em Floripa, no bairro dos ingleses. Tá sendo vendido a 145 mil reais. Dois quartos, 55 metros quadrados. Lucas, quanto que é alugado esse apartamento? Bom, nos ingleses, tá? É um bairro muito povoado lá em Florianópolis. Nos ingleses, geralmente, tem uma média de dois quartos. Certo? É alugado, mais ou menos, ali, entre mil e duzentos reais. Veja bem, mil e duzentos. Lá no centro, dois mil. Lá nos ingleses, mil e duzentos. Quanto custa um apartamento aqui no inglês? 150 mil. Nesse caso, né? Vai ter apartamentos bem mais caros? Vai. Mas, nesse caso, 145. Lá no centro, quinhentos mil. Então, lá no centro, você paga três vezes o valor daqui. Porém, você recebe um pouquinho a mais, só. Então, nesse caso, esse imóvel aqui, de 145 mil, você conseguiria alugar a mil e duzentos. Quanto é mil e duzentos? Mais ou menos, acho que zero e setenta e cinco. Deixa eu olhar aqui. Um pouquinho mais, ó. De 145 mais 0.8. Dá um pouquinho mais que 0.8. Ó, sendo quarenta e cinco mil, a 0.82%. Ó, é. Dá um pouquinho a mais. Então, muito depende do imóvel. Por exemplo, esse imóvel aqui, ele é barato, tá? Lá nos ingleses, é barato. Mas ele vai render um aluguel muito bom. Cerca de mil e duzentos reais, tá? Então, você estaria ganhando aqui 0.82% ao mês. Ou seja, o dobro do rendimento de um apartamento de meio milhão no centro de Florianópolis. Certo? Então, isso vai impactar muito. Beleza? O preço do aluguel, ele impacta muito. A valorização, o preço que você vai ganhar em cima do aluguel, ele vai impactar muito. No preço que você está pagando imóvel, o preço que você vai alugar. Quanto maior o preço do imóvel, consequentemente, a rentabilidade diminui. Diminui, tá? Diminui por conta que não são, não é todas as pessoas que vão chegar aí e vão pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais em um aluguel. Não são todas as pessoas que têm condição e que vão pagar. Mesmo tendo condição, muitas pessoas não vão querer pagar 3, 4, 5 mil reais em aluguel. Certo? Então, por conta disso, é um fator bem impactante aí. Acredito que tenha ficado explicado, caso ficou qualquer dúvida, pode escrever nos comentários, estar lendo e respondendo a todos vocês. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem o e-book 500 formas para ganhar mais 5 mil reais por mês. Dá uma conferida que vai te ajudar. Grande abraço e até o próximo vídeo.